E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days. Vamos ver se a gente consegue fazer uma missãozinha rápida. Eu não vou levar essa batata junto, não, cara. Vou levar a sua carne e o porco para a gente comer depois. Tomei essa água para não precisar parar na vala para beber, tá? Porque eu estou com pressa para não me atrasar, sabe? Tenho que guardar esse equipamento aqui. Vamos fazer uma missão tier 2. A minha ranch está aqui e eu quero desmontar as coisas para ficar a parte mecânica da casa. Desmontar toda a casa e tentar voltar. Já é 17 e pouco, mas eu acho que dá tempo, sabe? Eu estou com todas as minhas munições aqui. A hora que nós começarmos a fabricar aqui vai dar até medo de tanta coisa que a gente vai fazer. O que foi isso? Que mal te perguntas, Tchê. O cara sai com a bicicletinha na mão e leva um tapão na fuça aqui que... Tá, vamos embora. Olha só como a gente está bem alimentado, né, cara? Tomei a... Eu tomei a aguinha ainda, né? Depois a gente come a carninha de porco para vir embora e... Vai ter que ir fazendo missão, cara. Ai. Uia. Vai ter que ir fazendo missão e evoluindo. Fazendo missão e evoluindo. Não adianta. Fique paciência, né? Essas caixas de correr aqui estão ótimas. Eu não estou pegando nessa cidade, mas vou começar a pegar aqui para frente porque é o que vai salvar a gente, né? Vou pegar uma esquemática aqui, né? Deu o que? Vou bater o guarda. A área do desenvolvimento aqui e dá comida, né? Para nós chegar até todas as... Para nós não passar fome. A gente botou um ponto. Ali na alimentação justamente para pegar mais revistas de alimentação, né? Essa aqui eu já olhei. O problema é esse, né? Tu fica se repetindo, tu esquece para onde é que... As que tu olhou, as que tu não olhou. É que eu estava olhando muito pouco, sabe? Ai. Errei. E que lambendo toda, né? Mas a gente gostaria de fugir das missões, mas a gente tem que limpar a casa. Então é melhor limpar a casa e já ganhar alguma coisa do trader, né gente? Não tem razão para não fazer isso, né? É a vantagem de tu jogar meio sozinho é isso aqui, né, cara? E tu poder ficar... E tu poder ficar com os livros, né? Ah, é aqui na cripta, é? Ó, mais um livro de espingarda. Botou os pontos lá nos livros de espingarda. Essa aqui eu acho que... Ai, deu um... Sim, deu mais um papelzinho desse aqui. Ok. Calma aí. Calma aí. Eu quero desmontar. Se quando eu vou desmontar o que no cemitério, o caixão? Ai, minha senhora. Eu te liberto, ó. Né? Minha picarete indo para o cavaco, né? Tinha um caixa boa, não lembro aonde. Se não me engano, aqui tem até urubu. Será que tem coisa dentro desse caixão? Eu não trouxe minha paca, né? Ah, que bela pacada nesse cara, velho. Não é? Se incomodar um monte com esse cara. Uma coisada, a gente arrebentou ele no meio. Se não me engano, aqui tinha uma coisa, gente. Tá aí, cavar como? Será que ia trazer pouca coisa? Não trouxe a pá, né? E aí? Como é que faz agora? Eu nem sei se tem ali, tá imaginando que tenha, tá? Eu já saí muitas vezes escorridos. Eu quero ver a hora que começasse a vir os feral, né, cara? Por enquanto, é só zumbizinho chola. Por enquanto, é só zumbizinho chola. Eu acordei deus e todo mundo e o cemitério todo. Não? Eu não sei se esse cara lamba o jack, cara. Eu não entendo isso aí, velho. Eu não sei se esse cara lamba o jack, cara. vim roubar os bancos da igreja também vou te contar né ó prego e coisa ó caramba no começo se não tem vem aqui pegar eu não vou ficar pegando isso e careta na muleira velho é na muleira é na muleira mesmo parecendo fácil né se alguém acende trás da cruz quando pega em outro lugar não mata esse mod aqui você tem que bater na cabeça do jumbi eu que sou meio vesgo é um problema pra mim depois eu pego essas coisas aqui ver se eu tenho alguma coisa para dar scrap já para não sair pesadinho já de cara né isso aqui a gente vai acabar indo para o frio uma hora ou eu vou ocupar uma toca dessa né cara a cabeça dura já não morreu hein não não vem de gatinha não não levei um tapa hein não 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 É uma picareta boa que vem, 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 não é um livro, né? Vem uma metranquinha aqui, gente, essas vagabundas, ó, ah, né? E aqui, você não quer jogar item fora, você tá pesado, né? Calma aí, que horas são? Ah, vai dar tempo, sim. Dá pra matar uns dois, três dungu de noite ainda, ó. Será que eu consigo? Ah, não conseguiu nada, eu dei isso aqui. Aí, ó. Ah, mas para, cara, ela tava bem aqui. Oi? Ah, não, gente. Ah, não, é possível. Ah, não, mas isso aqui tá de sacanagem, gente. Eu não acho que tá de sacanagem isso aqui. 2 mil moedas, hein? Tô com esse baita bloco na frente, tá cara também. Tá, muito bem. Aí, você tá aqui e ficou pesado, né? Agora que entra carne, carnezinha essa aqui, ó, gente, ó. Ele me dá mais 5 espaços, ó. Tô com 16, né, ó. Ó, fiquei só com 11, né? E algumas coisinhas tu pega e dá scrap aqui, né? Que não vale a pena, né? Tirar duas pedras. Esse semento aqui também não vou levar, ó. Eu vou usar esse aqui também. Aí, ó. Tamo só 5, ó. Com 5 você já anda legal, ó. Dá pra levar uns itens a mais, entendeu? Eu ia usar a minha chave de fenda pra pegar uns troços aqui, pelo jeito... Pegar o quê aqui? Né? Mesmo assim, achei que ele aqui é pesado à toa aqui. Eu não quero jogar mais nada fora, não, hein? Não, não faz isso, tio. O que é que eu vou vender também? Vou pegar pedra, carne podre. Ai, ai, ai. Agora eu fiquei sem saber... Se vai ter o troço aqui ou não, né? Eu não vou perder meu tempo. Eu tenho que acabar com a pedra. Eu vou pegar um bloco aqui. Ó, vocês estão vendo que tem uma estrutura. Ah, não. Olha a estrutura, né? Não consigo passar, né? É, não trouxe a passa retardada, então não dá pra fazer mesmo. Vambora. Pois é, que missãozinha simples, né, cara? É que a gente perdeu muito tempo hoje, né? Lá naquela abertura de rota, né? Eu vou ter que acelerar e começar a fazer duas missões com vocês. Só uma tá ficando pouco, né? E deixar pra fazer essa quando eu quero pegar itens, pegar essas coisinhas, tudo quando... Quando eu faço solo, sabe? Pra nós poder pegar dois prêmios, pra vocês verem os dois presentes que vêm, né? E também pra ter um pouco mais de ação, sabe? Uma vidra cheia de bichos, tá? Cada prédio... Cada prédio aqui que eu olho, eu lembro das surras que eu tomei, gente. Já nesses prédios, tá? Entendeu? Naquele lá, uma vez que entrei pela porta errada. Ali tem um loot bom. Que horas são? 21 e 23, né? Vamos entregar pro trader. Eu vou matar uns dois, três zumbis até as dez e depois a gente corre pro nosso buraco, né? Tem um troço que anda explodindo aí. É a segunda vez que eu ouço a explosão, né? Pode ser aqueles campinhos, né? Pra limpar, tá? Não, peraí. Não faz isso, cara. Quer ficar no trader às dez horas? Fica. Mas você tem que descarregar suas coisas pelo menos, né? Em casa, aqui, né? Tá pesado, né? Deixar essa porta aberta aqui também, que às dez horas eu vou correr pra cá. Daí eu faço mais alguma coisa em casa essa noite. Dei uma olhada nas skills, né? Um jeito de revista e fabricação, né, gente? Ainda não posso pegar dois prêmios, né? Eu te curia a broba. Bom, tamo alimentado, não tamo com sede. E hoje é dia oito, né? E o trader, a partir da meia-noite, ó, ele libera o troço aqui. Depois, duas horas da manhã, a gente já vem ver o que eles têm pra vender aqui, né? Vamos ver se nós matamos algum zumbizinho. Agora fazer missão, agora é suicídio, né? Mas tem que cuidar com o trader que expulsa às dez horas da noite, né? E se eu correr pra casa, eu tava gravando, gente? Eu nem tava gravando, que doideira. Tá. Vamos esperar, então, às duas horas da manhã, que vai dar o dia nove, pra gente ver o que vai vir de novidade ali, né? No trader. E assim eu faço também o mínimo desses quests aqui que a gente nunca fez, né, gente? Voltou, Rope. São os quests iniciais. Eu não sei se eles têm uma cadeia de... Vamos dar uma olhada aqui. É que não tá mostrando aqui. Vou abrir aqui uma rede de pedras. Dá mil seiscentos e cinquenta de experiência fazer a marreta de pedra, ó. Fabrique marreta de pedra. Por isso que a gente não evolui, ó. Né? Ó, eu vou ter que matar dez zumbis, ó. Aqui, ó. Usa... Ah, eu vou ter que matar dez zumbis usando a marreta de pedra, hein? Tem que levar ela junto. E qual é a cadeia de recompensa? Vamos ver. Ó, mil seiscentos e cinquenta. Abrique faca de caça. Arco de madeira. Arco primitivo a gente já fez, né? Fabrique arco de madeira. Ela não tem habilidade ainda. Por isso que precisa dos livros. Se você não ler todos os livros, você não vai conseguir fazer as suas cadeias de missões. Porque você precisa ler os livros pra poder... Desbloquear. Senão você não consegue fazer, sabe? Tá liberada? Não, não tá. Estação de trabalho não tá liberada. Estação química ainda. Mas a gente vai chegar lá. Também não consegue progredir ali, né? É, hoje a gente foi num lugar. Mas eu vou ter que fazer amanhã, ó, gente. Eu vou ter que começar a pegar muita parte mecânica. E partes elétricas. Eu preciso de duzentos pra fazer a classe do engenheiro, ó. Pra nós seguir na quest do engenheiro, ó. Então eu tenho que desmontar tudo na casa, né, cara? devagar tudo na casa, né, cara? E depois eu vou pegar... E aí... Um pequeno vegetal. E aí... Tem muita coisa pra ficar fazendo de noite, hein? Tem carne assada aqui, né? Ah, não? A pele é de um inferno. Ué, tem uma carne assada. O que ele tá fazendo ali dentro? Abre que purifica the water. Tá. E agora? Ah! Que trabalho, tia! Dá pra fazer na mão, né? Mas isso aqui não vale a pena. O negócio é o lepo-lepo, gente. Só pra fazer o questzinho mesmo, né? Eu vou botar mais um ponto aqui. E mais um ponto aqui. Nem saber. E nós vamos matar muito com arma melee, né? Fabriquei água. Tá, nós temos... Isso aqui é na fogueira agora? Nossa, que trabalheira pra fazer um copinho d'água. Cara! Caramba, tio! Só falta vir a hatchet agora lá. E eu não tenho dinheiro pra comprar. Nós tínhamos 23 mil, né? Nossa, que barulho estranho que deu. Nossa, aí vai um monte de coisa. Eu não consigo mais fazer isso aí. Já tá dando duas horas da manhã. Vamos aproveitar e vamos lá no trader, então. Dia nove. Vamos ver o que liberou, né? Duas horas, abre o trader. É esse tempinho aí das onze às duas, você pega em casa e faz uma coisinha. Depois você vai lá pro trader já, né? Dá uma fuçada no trader, vê o que tem pra comprar. Já pega a missão, né? Não sei por que eu tô com essa metranga aqui na mão, né? Sem bala. Duas horas. Será que dá pra correr? Não sei se dá, mas não tem que correr, né? Ai, deixei minha bicicleta. Ai, não tinha ninguém? Cada dia é uma honra. Ué? Tem um guiado lá só. Tá, vamos ver o que liberou nos traders, né? Vamos olhar aqui direitinho, todos eles. Ah, o Cadinho, ó. Quinze pila, cara. Cadinho tá aqui, ó. Essas ranchas, essas coisas eu tinha que comprar, ó. Eu não vou comprar livro por enquanto. Eu quero deixar pra comprar minha arma. Apesar de que a nossa picareta tá show, né? Silenciador. Crowbar. Esses troços aqui, depois eu vou comprar. Fito d'água tá 6 mil. Fito d'água, louco. Que cara. Isso aqui eu precisava comprar. Essa granada vermelha que eu vou comprar desse cara aqui pra nós. Se livrar de um perigo imediato na rua, né? O Blatemol tá aqui, mas ele é caro. Mas eu não gosto daquele Blatemol ali, é ruim, né? Muito consumo de estamina. Tem que ser só pra nós, só Red Chat, ou ficamos na picareta. Ali, eu não tô gastando nada pra ver se a gente pega alguma coisa. Pra ver se a gente consegue pegar a TATICAL Red Chat, né? Sério? 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 A gente já só tem 9 conto, né? Não veio nenhum biker mais pra gente matar. Você ia ter que economizar pra pegar a escadinha. Ó. Ó. Tem uma dubbar aqui pra mim comprar 5 mil. Qualquer coisa. Eu vou comprar ela, porque a minha tá acabando, né, gente? Não tem nada. Eu vou pegar essa dubbar maior aqui. Não aparece nada melhor. Vou pegar aquela dubbar aí pra nós atirar de dia, pelo menos, né? Nós temos um tiro e temos 188 balas, né, Tchê? Brancando a cabeça dos caras. O louco. Como é que eu não vou comprar? Eu tenho que comprar aquela dubbar, né? Munição pra fazer. É o que nós vamos tocar essa semana. Vai ser com ela. Mas granada vermelha, né? Batata eu não quero, por enquanto. Não tô gastando nada. Muito bem que eu não me cozinho. É, não vejo. Vamos lá pegar aquela dubbar. Vamos lá pegar. Não, mas tem essa aqui também, né? Vou pegar essa aqui, né? Que é mais bala, né? Que é mais barata, né? Vamos ver. Que é mais barata? É isso, tipo, é duro. Vai. Vamos ver como é que é o tiro dela. Isso aqui era quanto o dano, 68 e essa aqui 74, é um pouquinho mais forte né, estamos com 7.000, dá prioridade para os livros. Espingarda semanal, isso, você não vai me liberar o reparkit né cara. Primeiro os livros de espingarda que é a primeira coisa que nós vamos ter que liberar. Você precisa de ajuda. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O que era esse aqui? E comida também não estamos tão mal né, olhar aquele e esse, depois umas granadinhas. O vídeo acabou ficando longo né gente, mas eu. O que eu posso te pegar? Tesouros do ermo 4. Tecido e fibra vegetal não vou gastar com esse livro, não vou gastar. Táticas de guerra. E esse aqui eu preciso também. Tchau. 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 Tchau D. Eu sou saçado. Quem sabe o fuzis? Eu não acho coasiado tão bem? Tchau. Os uvascokosists de alcançamento da cozению do diaque e de aprovado sem atingir, etc. os caras né é o que tem a gente pode fazer aqui ó né com papel eu posso fazer 132 bala de 12 o problema é quanto tempo essa dozezinha aqui vai aguentar vai ter que aguentar essa semana essa picareta também aqui né essa aqui já era né vou botar dentro a outra né essa outra que é mais vagabunda que eu tenho a outra level 2 né bom então é isso vou escolher uma missão aqui e vamos sair no próximo vídeo eu vou ter que fazer duas missão né gente tá ficando fraco com as missões né iluminação do infestado 600 metros vem munição é vamos fazer uma infestada só para ver a gente herdou o dobro de zumbi o dobro de caritada o dobro de incomodação gostaram esse foi mais um videozinho de seven days to die no modo BTO a gente resetou o trader aí não veio a chat né esse vizinho vai ficando por aqui até mais valeu tchau